Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse geladinho delicioso sabor milho com goiabada. Gente, se vocês ainda não fizeram esse sabor, podem fazer porque ele é sucesso de vendas. Então, bora lá conferir essa receitinha? Vou começar adicionando 10 colheres de sopa de açúcar e essa é a quantidade certa, tá? Não se preocupe que não vai ficar muito doce. 5 colheres de sopa bem cheias de leite em pó. E o leite em pó é que vai deixar o nosso geladinho cremoso, já que ele não vai leite condensado e nem creme de leite. 1 colher de sopa de liga neutra. A liga neutra, como eu já falei pra vocês em vários vídeos, ela é muito importante se você vai fazer esse geladinho pra vender. Pois ela evita a formação de cristais de gelo e vai manter o seu geladinho congelado por mais tempo. E pra fazer esse sabor, nós vamos precisar da base pra sorvete no sabor milho verde. Essa base de sorvete vocês encontram em lojas que vendem artigo de festa ou lojas que vendem produtos pra sorvete. Então eu vou adicionar aqui 3 colheres de sopa da nossa base pra sorvete sabor milho verde. Tem a opção, gente, se você não encontra com facilidade essa base de sorvete na sua cidade, tem a opção de fazer também com milho de latinha. Que se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários que eu vou trazer ensinando pra vocês também. Eu vou adicionar aqui então 3 colheres de sopa, mas aí vocês podem ir adicionando e experimentando. Se necessário, vocês adicionam mais. Vou dar uma leve misturada aqui com o fuê. Gente, uma informação importante que eu vou passar pra vocês. Os ingredientes eu deixo tudo certinho na descrição do vídeo e o preço sugerido pra venda também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? 1 litro de leite integral. Gente, esse geladinho é super fácil, econômico e delicioso. Agora é só misturar muito bem pra dissolver aqui o nosso pó de sorvete com os outros ingredientes. Quem preferir pode fazer esse processo também no liquidificador, mas eu não recomendo, pois no liquidificador dá muita espuma. E se você já trabalha com geladinho há um tempo, você sabe que a espuma no seu geladinho é um problema. Porque depois que congela, ela vira ar e o seu geladinho vai ficar com aquelas bolhas de ar. Então por isso que eu gosto de fazer com o fuê. Assim dissolve bem e não dá espuma. Prontinho, já misturei bem. Como vocês podem ver aí, gente, dissolveu muito bem e não deu espuma. Eu já provei aqui com a quantidade do pó de sorvete que eu coloquei, que foi 3 colheres, já foi o suficiente. O sabor ficou bom. Mas vocês experimentem. Se necessário, vocês adicionam mais. Agora eu vou passar aqui pra outro recipiente pra facilitar na hora de colocar nos saquinhos. Já coloquei aqui nos saquinhos o recheio de goiabada que eu já ensinei aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar na descrição pra você conferir. E esse saquinho que eu utilizei é no tamanho 5x23, mas você usa o saquinho no tamanho que você preferir. Agora é só encher todos os saquinhos. Com a ajuda de um funil, eu vou encher aqui os saquinhos, vou girar bem pra ele ficar bem firme e depois vou dar um nó. Se você não sabe dar um nó, você pode amarrar usando um fitilho ou a linha 10 que também dá certo. Eu vou terminar aqui de encher todos os saquinhos e já volto pra mostrar pra vocês quantos renderam. Terminei de encher aqui todos os saquinhos e renderam 10 unidades, mas o rendimento depende muito do tamanho do saquinho que você tá usando. Agora é só levar ao congelador até congelar. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Te vejo na próxima receita.